Qual a diferença em compartilhar e a audiência compartilhar? Então, quanto mais a audiência de compartilhar, é melhor. Ou seja, as pessoas para onde você está passando o seu vídeo estão gostando e estão compartilhando por interesse próprio e não você forçando a barra. Quando a gente compartilha, a gente está, na verdade, divulgando pura e simplesmente o nosso vídeo. Quando uma terceira pessoa compartilha, é que ela viu o conteúdo, aprovou o seu conteúdo e quer levar esse conteúdo adiante para mais pessoas. Então, é isso aí. A diferença entre compartilhar e a audiência compartilhar, a audiência é melhor para a gente. Mas você pode compartilhar seu vídeo sim. Não deve fazer spam, né? O que o YouTube reclama muito é se você fizer spam. Se você não fizer spam, todos os meus vídeos eu compartilho no Facebook. Eu já tenho aquele IFTT, que é um programinha que automaticamente ele já compartilha na minha página de vendas no Facebook. Muito bem-vindo ao Mário Marcini, 100% focado no YouTube com essa novidade para vocês. Toda segunda-feira, às 10 da manhã, cortes do podcast da quarta-feira anterior. Aproveitem que eu seleciono as melhores perguntas. E, obviamente, sou eu que respondo. Então, todas as respostas são boas. Brincadeira. Vamos ao corte da live. Vale a pena ainda fazer SEO? Olha, título e thumb e-mail, com certeza. Tá? Título e thumb e-mail, com certeza. Se seu canal for dark, vale a pena sim você fazer SEO. Se seu canal tiver no início, com poucos inscritos, vale a pena sim fazer SEO. Eu, você deve estar perguntando isso, porque eu fiz um vídeo que eu não faço mais SEO. Eu não tenho mais tag nenhuma, realmente. E continuo crescendo. Eu tinha crescido 174% nos últimos 28 dias. Agora eu cresci 52% em cima dos 174. somente com título e capa no canal do Mário Marcini. Por quê? Chegou uma hora que eu notei que a distribuição do YouTube estava muito maior do que a minha pesquisa. E depois de ver algumas outras pessoas fazerem vídeos e falando que a pesquisa estava limitando o canal deles, eu fiz esse teste e deu certo. Agora, meus canais dark só crescem se eu tiver SEO. Então, vale a pena em certos casos. Então, a questão de SEO depende do nicho? Sim. Na minha concepção, depende do nicho, sim. Por exemplo, eu não preciso fazer SEO no meu canal que eu estou falando, que já cresceu. Cresceu, entre aspas. Acima de 10 mil, eu já considero que você não precisa porque o YouTube começa a distribuir. Mas não é verdade eu falo isso porque eu acompanho muito o meu analítico. Eu acompanho muito as estatísticas. Quando o próprio YouTube começou a me distribuir muito, eu notei que ele começou através daqueles números que eles dão para a gente. E agora eles dão um resumo até da semana. Falei, pô, já me falaram que nessa hora o SEO de pesquisas vai atrapalhar a distribuição, vai limitar. Foi quando eu tirei. Meu canal de notícias não tem SEO. Eu tenho dois canais de notícias monetizadas. Eu tenho notícias do Pai Sandu, que é de futebol, e tenho o Happy News. Esses dois canais não têm SEO fixo. Ele tem a própria notícia. O meu roteiro da notícia, a notícia quando eu pego, transformo ela num GPT ou numa internet artificial para modificar as palavras, ela já vai ser jogada na minha descrição. Para mim é muito importante hoje cap e título. Cada vez, já era, sempre foi por causa do CTR, mas hoje eu acredito que seja de fundamental importância a cap e o título. Agora, culinária, tem que ter SEO. Canal de curiosidades, tem que ter SEO. Tem que ter. Você tem que ser achado, porque ainda não são canais que se destacam. Como eu falo, da notícia, tem um que eu já tenho quase 3 mil inscritos. Que é o Happy News. Mas mesmo assim, e nele eu acho SEO importante. Wayne, o que você acha da onda de modelagem? Pô, Wayne, eu tenho 3 canais que eu faço modelagem já, tá? É uma onda, como você falou. É uma onda. Eu acho que isso daí vai ser barrado lá no futuro do YouTube, porque a modelagem nada mais é do que eu copia, transforme e cola. Mas, tá na onda, o YouTube tá aprovando? Eu tenho. Eu tenho um canal de... Que era, de poderador, né? Que fazia modelagem de WebDocs, mas é muito, assim, trabalhoso o WebDocs. Então, eu gostei e tornei esse canal de modelagem de o que seria. Não tem aquele canal o que é, o que aconteceria. O meu é o que seria. O que seria se faltasse oxigênio? Eu vou lá, pego um vídeo lá do gringo, modelo ele. Boto as minhas imagens, minha trilha sonora. Crio, no mínimo, 3 a 4 inserções próprias minhas, de acordo com o assunto. Porque eu vejo o vídeo deles, modelo, traduzo o modelo. E aí, eu vou buscar 3 ou 4 inserções de outros artigos, de outras pessoas, na qual eu adapto e coloco lá dentro. Então, a modelagem, assim, vamos dizer, o canal Elementar, ele faz muito isso. Ele acrescenta muita coisa dentro dessa modelagem. Mas, modelagem é um caminho também. Assim, eu estou 3 anos só no YouTube, mas já vi tanta coisa modificar nesses 3 anos. E tem que aproveitar todas essas ondas. Em outro canal, eu tenho um vídeo reformando um sofá. No primeiro ano, esse vídeo não deu mais que 200 views. Agora, ele começou a pegar muitas visualizações através das pesquisas. Já passou de 5 mil. Sim, a pesquisa é exatamente para isso. Nesse caso específico, o SEO é importante. Por quê? É aquela velha pergunta. Como reformar o meu sofá? É o como do YouTube, né? Como reformar o meu sofá? Se você tem isso no título, você vai ser achado. Então, nesse caso, sim, como eu acabei de falar, são nichos diferentes. É muito importante, nesse caso seu aí, a capa e o título, principalmente. E se você ainda botar na descrição mais alguns detalhes sobre sofá, tipos de sofá, tipos de lavagem de sofá, vai ajudar, sim, a ser encontrado. Resumo dos cortes. Bom dia, Mário. Fui monetizado duas vezes e perdi. Vejo os canais iguais ao meu monetizado. Qual é a lógica do YouTube para essa atitude? Cara, a lógica do YouTube é que para ser desmonetizado é que alguma coisa está errada. E o que continua monetizado é porque o YouTube ainda não viu. Essa é a minha concepção. Quando você é desmonetizado pelo YouTube, ou você está errando em alguma coisa, ou o YouTube errou. Se você tem a certeza que você não está errando, você reivindica para o YouTube. Já aconteceu aqui. Eu tenho aquele WhatsApp, eu disponibilizo para qualquer inscrito meu entrar em contato comigo através de áudio ou de inscrito. Eu não atendo o telefonema. Mas aconteceu, já de um dia, um inscrito meu reclamar da desmonetização. Ele falou, pô, Mário, fiz tudo certinho. Falei, cara, eu vi seu canal, não vi? Na época, cara, seu canal não tem nada errado. Reivindica do YouTube. E realmente foi um problema do YouTube. O YouTube logo voltou à monetização dele. O outro não. O outro vai lá e fala, olha, não tem jeito. O YouTube nega. Então, tem alguma coisa que infringe algum tipo de regra. Aí você fala, mas o outro continua monetizado? Então, é porque o YouTube ainda não pegou o outro. Porque é a hora que pegar e desmonetiza. Salve, meu canal do estoico está indo bem com as suas dicas. Que bom. Que bom. É quando eu deve ter feito, quando eu fiz o WebDoc, né? O estoico é mais ou menos na linha do WebDoc, quando eu ensinei. Rabilo, você está vendendo algum curso? Sim, meu curso começou há dois meses atrás, no dia 1º de julho. Na verdade, foi assim. Dia 1º de julho eu fiz um vídeo no canal. E falei, olha, eu estou pretendendo fazer um curso. E vocês comprariam um curso a um terço do preço? Como se fosse um apartamento na planta? Um curso em construção? Eu já falei, eu tenho quatro módulos prontos. E não vou parar de botar módulo. E eu vou começar essa semana a fazer. Eu tive 42 mensagens no mesmo dia, dizendo que comprariam o curso. Isso no dia 1º. Dia 3, eu lancei o curso. Já temos 67 alunos. Já temos 67 alunos e hoje é o último dia desse preço, de 69. Por isso que eu estou fazendo essa live. Eu falei, olha, a hora que o curso estiver com X módulos, que hoje foi para 32 módulos hoje, né? E essa semana acho que vai acabar com 34. E até o final do ano acaba com 80 módulos. Quando for para 30 módulos, eu vou passar para o preço intermediário, que vai ser 129. E dia 30 de setembro, foi quando eu falei. Vai ser o último dia de 129. E aí ele fica o preço normal dele. Preço normal, que eu acredito que seja normal para mais ou menos até o final do ano ou do ano, que é 197. Então eu tenho um curso sim, que é o Tubcast. A maestria do YouTube. O outro gravando em casa para o sucesso. Foi um curso que eu fiz, mas para a pessoa que não sabia como gravar, não tinha dinheiro para fazer um softbox, que até hoje fui eu que fiz meu softbox, essas coisas todas. Claus Valentim, você não pode vacilar com o Tube. Se vacilar uma vez, fica marcado. Olha, tem fundamento isso. Porque eu fiz um canal de Faroeste, um tempo atrás. Eu sabia que não ia monetizar, mas eu queria muitos inscritos. Aí esse canal está com 3 mil inscritos, se eu não me engano. Aí eu falei, bom, já está aqui, já tem quase 12 mil horas, vou pedir a monetização. Não, foi legal. Não, foi legal. Ok. Esse canal eu já troquei, tive que trocar de nicho. Lógico que eu não ia monetizar, eu queria, mas era inscritos. Ia ser um canal de venda. Esse canal eu já troquei para uns 3 nichos diferentes. Nenhum em placa. Nenhum em placa. Então pode fazer sentido, sim, o que você está falando ali, que você fica marcado. Não sei. Aí é achismo do Mário, tá? Mas pode ter. Quem tem mais experiência nisso, que pode, nesse ponto, falar. O Claus perguntando se Shadow Ball existe ou não. Cara, é o que eu estou falando. Isso a gente não sabe. Isso aí, eu continuo achando que é muito achismo. Você falar que tem Shadow Ball, você falar que você está marcado, ou você falar que está sendo privilegiado, ou você falar que o YouTube ama o Joaquim, mas detesta o Manuel. Tudo que eu vejo no YouTube até hoje, assim, eu posso falar tranquilamente, isso eu posso falar, é os conselhos que eu recebi e adotei lá no início. Persistência, consistência, cada vez tentar botar mais qualidade no seu trabalho, cada vez tentar fazer uma edição melhor, tudo isso. Você agregar valor ao seu canal e ir trabalhando. E trabalhando que uma hora chega. Isso, sim, eu tenho certeza que acontece. Mas aí não adianta você falar, mas se você ficar três anos fazendo uma porcaria, você não vai crescer. Sim, eu acabei de falar. Você tem que botar qualidade, você tem que procurar saber mais coisas, para poder informar mais coisas. Você tem que agregar valor na sua edição para melhorar. Isso eu tenho certeza. Agora, se achado bom, nem sei falar esse troço, e se está perseguindo ou não, eu realmente posso ficar no achismo, mas certeza eu não tenho. Resumo dos cortes. Meu canal é um canal de corte... Ah, corte podcast, cara. Vejo canais de corte não oficiais monetizados, e o meu, com o mesmo conteúdo, continua sendo monetizado. Ah, corte de podcast foi desmonetizado uma leva gigantesca, há um ano atrás. É muita exigência. Tanto é que eu não tenho um vídeo ensinando o meu canal a fazer corte podcast. Eu já tentei ver vídeos, canais que são cada um, é mais um detalhe, melhor do que o outro. É muito exigente para você monetizar um canal de corte podcast. Pois é difícil. Na verdade, o YouTube, a primeira vez que ela fez, ele falou, ó, estão todos cortados. Depois ele foi monetizando de novo um ou outro. Inclusive, desmonetizou na época corte de podcast do dono do podcast. Aconteceu vários, vários dias. O cara era dono do podcast, ele fazia corte de podcast, ele desmonetizava o corte, só deixava o podcast completo. Espero que vocês tenham gostado das perguntas selecionadas. É um bom esclarecedor de dúvidas esses cortes da minha nave. E se você ficou comigo até agora, muito obrigado. Aguardo você no próximo corte.